Boa noite, eu sou o aluno Milton da Silva Vital Filho, RA 012-162-13755 Vamos demonstrar agora uma aula de treinamento funcional Esse primeiro exercício a gente vai fazer dessa forma Vamos para um lado, vamos para o outro, vamos para o outro Vamos seguindo, vamos seguindo galera Aqui o segundo é para pular a corda O aluno vai pular a corda No terceiro exercício, vou trabalhar no meu quadrinho Voltei E agilidade, é ótimo com exercício de Jiu Jitsu Quarto exercício Eu mantenho essas passagens Batendo com a mão, batendo com a mão no joelho Vem com sentido elevado O próximo exercício é a escada Vários tipos de movimentação Vou fazer um voltado para o Jiu Jitsu Voltando Sempre em frente Entro em uma estação E saio da estação O quinto exercício Vou trabalhar aqui do sal Tem minhas costas Falta um exercício ali, só tem um Fator exercício Tem um fator exercício Tem um exercício Tem um exercício Tem uma tranquilidade Beleza? Agora os alunos vão fazer juntos Vamos embora galera, cada um pega um Vai filmando a vivência Vamos, vamos Pegando, foi Apenas um exercício Apenas um exercício Tem um exercício Boa Vamos E vai filmando Isso Isso! Fui! Beleza, galera? Esse foi a nossa demonstração. O curso de Bacharelado de Educação Física. Aluno Milton da Silva Vital Filho, RA 012 162 13755. Ouça!